O segredo agora é outro, hein galera? Proteínas na Bahia Subs Delivery, você encontra lá creatina, BCAA, toda a suplementação da Dragon Pharma, um link aqui embaixo, no site da Dragon Pharma Brasil, o meu cupom, Muralha10, com letra maiúscula e tudo junto, para você ganhar 10% de desconto, o frete é só R$20,00 e não paga a taxa. Deadlift Story, galera, uma bolsa térmica top, para você levar suas marmitas, tudo o que você precisa. Valeu? E os melhores manipulados do mundo, farmácia, arte e ciência, aqui na descrição do vídeo, tem o contato, o link e o cupom de desconto. É nóis, tamo junto. E aí, meus amores? Estou iniciando vídeo novo aqui para o meu canal. Eu estou viajando para São Paulo, já estou aqui no aeroporto de Fortaleza. Desde ontem, cheguei aqui, era 10 horas da noite. Meu voo estava marcado para 6 horas da manhã, hoje. Só que aí aconteceu um problema da empresa mesmo, e aí não consegui viajar esse horário. Está marcado agora para mim viajar às 4 horas da tarde. E aí eu vou ter que ficar aqui aguardando até esse horário. E estou indo para São Paulo, para o evento, para o Arnold, como eu já tinha falado. Quem me acompanha no Instagram já sabe também. E aí eu vou tentar gravar um conteúdo diferente para vocês lá. Agora eu estou esperando o Maddy me buscar aqui. Só falta encontrar o carro dele. Caraca. O Maddy me encontrou, não é, Maddy? Encontrei, finalmente, né? 24 horas. Estamos entrando aqui no evento Garota Fitness. Passa aí. Os últimos finalistas. Meninas, podem ficar aqui, um de cada lado. Vocês também vão ser avaliados. Que senhora! Meninas, todo mundo por favor, saindo ali pelo lado direito. É, não está? Você viu aí? Só que não está aí, filha. E tira a mão da frente da operação. Tem um cavalo ali, um cavalo. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? É bom ouro, mano. Tá vendo aí a pimenta, hein? Nós estamos acompanhando isso. O dia nós chegamos lá. O dia nós chegamos lá. Muita força e fé nós chegamos lá. Muita bomba, pimenta. Ela é bailarina. E o nome dela é Camila Nossa terceira finalista Tá em número 26 Meninas, começando lá da pontinha Pode ir virando uma de cada vez Galera, aqui é um concurso totalmente diferente Do fisiculturismo Aqui é um concurso que vale carisma, sorriso Mara, você vê o malucu Não vai levar o prêmio dessa noite Não vai levar o prêmio dessa noite Não que não seja saudável E o que eles curtiram? A estética, sorriso, rosto, cabelo Tudo Estão juntos É só estar fibrado, cheifado Mano, pai Estamos aí no concurso O moleque tá bem pra caralho, velho Olha isso aí Mas você treina só pra treinar? É, por gosto É a vida desde os 14 Tem quantos anos hoje? Tem quantos anos hoje? Tem 7 Treino desde os 14 Dá 13 anos de treino 13 anos de treino Mas tá usando as paradas, né? Não, mas coisinhas tem Tem que falar, porra Shapeado no bagulho Parabéns Não, pai Mas o seu shape tá bem pra caralho Você tem que ver que aqui não é um campeonato, né? Aqui é um concurso que tem várias outras encostas É, mas tá bem pra caralho Parabéns pelo shape aí Fala seu nome aí, onde você mora Seu Instagram pra galera acompanhar É, Vinicius Capela do Alto O Instagram é Jota Vini Guilherme É nóis Tamo juntos Satisfação aí Peguei o quinto Tá bom pra caralho esse shape aí, pai É nóis Satisfação total aí E tá rolando lá, galera Finalista lá Homem e Mulher Vamos ver o que dá isso aí, velho O primeiro lugar da Garota Fitness Brasil 2019 É o número... 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 Trinta e sete! E aí, galera? Acabou o evento, olha quem nós encontra perdido aí Pô, inventa o fitness, pai Você não é o... O horário é o desculpa Vim aí, né? Vim aí, né? Vim aí, torcei por uma amiga minha que tava fazendo parte aí do evento Porra, velho Porra, velho Os caras vêm até com... É... Nem preparado Caralho, mas você deu uma volumada no shape, hein, pai Aumentou as doses? Que que é? Aumentei a dose da vitamina, né? Fala pra galera o que você tá tomando atualmente Sem mentir Sem hipocrisia Porque Deus tá vendo o que você vai falar E sem gaguejar, velho Pode falar, pai Eu tô tomando mesmo o que tu tá tomando Não! O que eu tô tomando é coisa boa, pai Fala pra galera aí Eu tô tomando mesmo o que tu tá tomando mesmo Tá não, pai Mas você deu uma volumada da última vez que eu te vi, hein, pai Aumentada Comida? Fala pra galera aí qual que é a dica aí, pra galera É, tô numa dieta braba agora aí Eu não gosto limpo, né? É você mesmo que faz, pai? Não, no acompanhamento Você conhece shape surfista, pai? Eu vi vários aí, né? Viu vários hoje, né? Eu tô com um shape surfista aqui na minha frente, pai Ó o shape Famoso shape surfista aí, pai É Pai, como é que você se sente sendo considerado o shape surfista da noite? Pô, bem pra caramba, velho Bem pra caralho, mano? Tô tranquilo Mostra aí pra galera o shape, pai Não, tá bom, pô Tá de boa Não, mostra, tipo, saca aí pra galera ver Tem tranquilo, hein? Só tem os caras grandão aí Tem nada, pai, saca pra nós ver aí Você ainda vai falar que porra desse grilo tá passando aqui Galera, esse aqui é o famoso shape surfista Você que não conhece aqui é o Kaique Aguiar Parceiro nosso aí das antigas Participou da fazenda Como que é participar da fazenda, pai? Ah, é doideira, velho Só tem lucro, velho Pegou alguma mina lá? Tô com ela até hoje, Fernanda A mendigata Ela tava lá na parada? Tava, tava Caralho, eu tô por fora da TV, velho Porra, quer dizer que você pegou a mendigata lá e assumiu e tá aqui fora? Tamo junto, graças Qual foi a ideia pra pegar ela? Pô, velho Na verdade não teve ideia A gente virou amigo pra caramba e aconteceu Acho que a carência também do confinamento fez a gente se unir e tá até hoje aqui fora Você pensou algum dia tá dentro da fazenda? Não imaginei Me chamaram do nada Mandaram um e-mail assim do nada Falei, caraca Eu não fui ver a verdade Se eu falar pra te lançar um desafio agora aqui ó Enfrente o garoto fitness Você transformar esse shape surfista que não é um shape ruim É um shape surfista num shape... aumentar o volume disso aí Botar uns 60 dias aí e transformar essa carcaça Bora, aceito! Vou ter que tomar aqueles shakes que ele vai lá Vai trocar essa camiseta aí por uma camisa dessa aqui, 4G ó Tem que botar uma 4G, é Vou colocar ela agora pra gente ver Bodybuilder Bodybuilder? Não, não, pera pra galera ver Resume o shape dele agora, define aí Tá faltando comida nesse shape né? Tá só o grilo, tá um grilo né? Mas e aí pai? Aceita o desafio mesmo? O shape não é ruim galera, você vê a definição no peito não é ruim Só falta volume né? Eu quero ver essa camiseta aqui ficar justa Tem que ficar justa, mais ou menos isso Tem que ficar apertadinha aí E aí, topa? Vira aí, vira o número, vira atrás Vira o número aí, Bodybuilder E aí galera, aceita esse desafio aí? Transformar um shape surfista em um shape... Mas antes disso, vamos trazer o vilão né pai? O vilão que lançou esse... Eu peguei ele esse dia viu Não, eu peguei ele Eu que pensei que tinha o cabelo feio, o vilão meu amigo Tem o cabelo lá na academia do Felipe Franco Cabelo ruim do caralho? Feioso, tava com bochechão do caramba Porra viado, seu cabelo não é bom não brother? O dele tá pior que o meu, o dele tá pior que o meu Pô, até uma coisa tava feia né? Pelo amor de Deus Porra viado Mas ele tava no shape Tava no shape? Não, só isso que ele tem, não tem mais nada Ele chega nas minas e fala Ó, tem o shape, tem o shape, tem o shape Aqui eu vejo, eu acompanho, eu acompanho É, shape, shape Mas e aí pai, vamos desafiar o menino aí? Bora Vamos? Tá comendo o que atualmente agora? Quanto tarde de comida? Na verdade, você... Nem faz dieta velho Não faço dieta nenhuma Zero Uma bolachinha com manteiga ali com o da fome Direto Direto, direto Então me fiz, eu comi uma marmitinha aqui agora Que aí cheguei aqui no evento, todo mundo Não sei o que, patinho moído, arroz integral Já falei, ah, vou pegar também Comi quantos ovos por dia? Você bem sincero? Comi ovo 3, 4 Vou botar 10 numa refeição só, né? É, é 10 numa refeição só É Mano, olha a cara de derrotado do cavalo velho Que porra é essa velho? Explode pô! Mas chega aí velho Pô, você tá tímido aí O que que você achou do evento fitness aí? Muito top, só gente bonita aí, massa demais Você acha que dá pra chegar num shape aí, competitivo? Dá, dá pra chegar, correr atrás aí, tomar uns produtos e não chegar lá É, adulterar o motor, né? Tem que adulterar o motor, né? Tem que adulterar o motor A vida dele é disso, só se resumir nisso, adulterar o motor, né pai? Mas e aí, lança um desafio também, pai, o que que você achou do shape dele? O shape dele? É, mais ou menos, nem vi Mas vai ver na filmagem aí, pai O famoso shape surfista E a gente lançou um desafio pra ele aí, pai Vamos transformar isso aí num shape mais volumoso, shape mais denso Agora não dá pra desistir mais não, viu? Mano, lançou a EBTV, já era Já era O pessoal que me acompanhou na fazenda sabe que eu nunca arreguei pra um desafio Tanto que eu ganhei todas as coisas E uma vitamina minha, toma Primeiro eu vou nesse aí, depois Nem sabe o que que tem ali, pai? É o que se trata, né? Porra, mas tamo junto, galera Cadê a Mônica? Cadê a Môniquinha? Mônica Entrevistar ela aí, pô Cê veio dando ideia nela, né Viando? Sim Você? Ah é, bro, o shape tá Só falta comida agora Tá bem, só falta comida, shape boa Esse é o famoso shape surfista, pô Um mês, essa calça não vai nem Vai ter que trocar de calça, pô Pode ter certeza Calça não vai dar mais não Chega aí, filho O que cê tá fazendo aí? Saiu diretamente do Nordeste aí Fala pra... Fala pra galera aí, gostou do... Do concurso Foi isso que cê... Que cê imaginava? O que que é? Eu fiquei até com vergonha Por quê? Você não viu tanto de mulher bonita E é um bonito que tem ali em cima, não Homem bonito também, não Aí já tá... Mas cê não é feia não, pô Tá no shape, pô O que cê acha da minha prima? Tá bonita, pô Bonita Pô, dá pra meter um shape aí, velho Tá melhor que muita mulher aí dentro aí Com certeza Mas e aí, por que cê não... Vai competir, vai brincar no Arnold O que que cê vai fazer em São Paulo? Eu vim participar do evento, né Vou aí ver como que... Vai desenrolar esse evento aí Representar 3VS Então é isso, galera Isso aí foi o Garoto Fit Estoguro na área Ibtv Em todos os momentos Todas as circunstâncias Quero lançar um desafio pra todo mundo, pai Vamo treinar agora, vamo? Vamo treinar Eu vou treinar agora, vamo? Vamo Eu vou treinar agora, vamo? Já aceitei o desafio É isso mesmo Tem uma leg primeiro Tem uma leg dela pra me emprestar? Tem leg? Tem dela aí Você tem leg? É Pode emprestar porque eu gosto de treinar com leg Aqui não cabe não, velho Vamo treinar? Você adotou um filho, parceiro Agora 60 dias, irmão E aí, galera Shape surfista? Tá vendo, hein? Tá vendo? Vamo, vamo, vamo pra frente com esse projeto Treinar, pai? Vamo sim, vamo treinar Fazer aquele treino explode Tudo isso, galera, ó Segunda-feira, meia-noite Vamo arranjar a academia Pra liberar toda essa galera aí Ibtv na área Garoto Fitness Toguro na área Tamo junto, partiu treino Ficar louco, biruta Tamo junto, tomar o pré-treino Proibido Usa o cupom FRANGODEACADEMIA Pra levar o Toguro Pai, hoje você vai ficar biruta, pai Você está fodido Toguro...